Todo dia 25 é dia laranja. Em julho de 2012, a campanha Una-se pelo fim da violência contra as mulheres da Organização das Nações Unidas proclamou o dia 25 de cada mês como dia laranja. Esse dia nos alerta para a necessidade da ampliação do debate e da mobilização pela prevenção e eliminação da violência contra as mulheres e meninas. E nós, da Comissão de Empoderamento de Mulheres e Meninas do Distrito 4530 e toda a Família Rotária, devemos lutar para melhorar a qualidade de vida de mulheres e meninas nas comunidades locais, no Brasil e em todo o mundo. Nossa luta diária e compromisso é para que mulheres e meninas vivam em paz, livres de toda violência e de toda opressão. Diga não à violência contra mulheres e meninas.